A Secretaria de Saúde do Piauí divulgou um boletim com os números dos casos de dengue na 19ª semana epidemiológica. O aumento é de mais de 745%. A quantidade dos casos de chikungunya também assusta. Nas ruas não é difícil encontrar alguém com medo da dengue ou chikungunya. Minha filha, essa semana, eu passei a semana com ela, com a dengue. Ela não se levantava da cama para ela ir tomar banho. Eu que ajudava ela, tirava a roupa dela, vestia. E muita dor que ela sentia, dor de cabeça. E a boca dela ficou toda ferida. Segundo dados do boletim referente à 19ª semana epidemiológica, o Piauí registrou um aumento de 745,6% nos casos de dengue e um aumento de 5.112,9% nos casos de chikungunya. 187 municípios registraram 9.242 casos prováveis de dengue em 2022. Em 2021, foram 1.093 notificações realizadas em 75 municípios. Em relação aos casos de chikungunya, o levantamento mostra que no ano passado foram 58 casos registrados. Já neste ano, no mesmo período, o número já chega a 1.930. Estamos fazendo todos os trabalhos necessários para que a gente possa realmente reduzir estes números. Inclusive, estamos lançando mão também da alternativa que é uma das últimas, a borrifação com carro fumacê. Mas eu queria trazer para a população que essa borrifação, ela não elimina os criadouros. Ela não elimina o mosquito ainda na fase de lava. Para que a gente possa eliminar os criadouros, temos que fazer o trabalho mecânico. E tem muita gente que não está contribuindo para melhorar essa situação. Em Teresina, é muito fácil encontrar um cenário como esse. Um terreno abandonado, também com muito lixo, deixado no meio da rua. Cid mora ao lado do lixão a céu aberto. Ele mesmo já teve dengue no mês passado. Eu mesmo já peguei a dengue. Tenho duas irmãs lá também doentes. A pai é a dona das articulações, o meu bem enxô. Estou com dois meses brigando direto aí, mas não tem jeito não. Aí botaram a filmadora lá e tiraram a filmadora, sabe? Para saber, para pegar quem está fazendo isso. A Secretaria de Estado da Saúde reforça que todos precisam se cuidar. É tirar 10 minutos do nosso tempo, visitarmos a nossa casa e observarmos se lá existe ou não o criadouro para o mosquito da dengue. E sabendo que hoje ele já não é mais só o mosquito da dengue. Estamos falando em Zika e em Chikungunya.